O Senado instalou nesta terça-feira o Conselho de Ética, responsável por analisar as denúncias feitas contra os integrantes da casa. O órgão estava sem funcionar desde setembro de 2019 e teve o senador Jaime Campos, do União Brasil, de Mato Grosso, eleito presidente. Repórter Bruno Pinheiro acompanha essas discussões em Brasília. Havia interrupção dos trabalhos por causa da pandemia. E agora, como é que será essa volta ao trabalho, hein, Bruno? Esse retorno de muita expectativa, né? Eles se reuniram na última vez, em 2019, antes do enfrentamento à Covid. Logo na sequência, ficou autorizado que as reuniões acontecessem de forma remota. Ainda com o retorno, eles não retornaram. Essas reuniões no Conselho de Ética, que é muito importante avaliar, analisar a conduta de um senador e diversos assuntos que chegam até essa comissão, esse Conselho de Ética e que é analisado essa conduta. O último assunto que eles analisaram aconteceu em 2017. E aí, reuniões vinham acontecendo. Ontem, o senador Jaime Campos, ele foi escolhido. Aclamação, na verdade, entre os integrantes da comissão. E agora, segundo ele, a nossa reportagem, eu tive uma conversa com ele ontem, logo após o resultado de uma eleição, que, de fato, há um interesse em voltar a se reunir. Essas reuniões acontecerem lá no Senado Federal, analisar diversos assuntos. E eu fiz um questionamento importante sobre a imunidade do senador. Essa responsabilidade e a autonomia de usar as redes sociais diante de diversas ações que nós acompanhamos recentemente sobre um senador utilizar as redes sociais e, logo na sequência, acabar sendo alvo de uma decisão de ministros do STF. Vamos ouvir o que disse o senador Jaime Campos. Tudo que está, naturalmente, dentro do regimento interno e aquilo que está da própria Constituição Federal, com certeza nós estaremos colocando em prática. Até porque não é justo, muitas vezes, que o senador é acusado e, muitas vezes, pagando tão caro e não sendo verdadeiro. O verdadeiro fique-lheu, às vezes, que é. De forma que eu vou atuar, vou trabalhar de uma forma mais transparente possível, sempre respeitando o contraditório, o direito à ampla defesa, não tomando nenhuma decisão de forma só dada, para que, certamente, o Conselho funcione como é que, de fato, exige aquilo que está dentro do Conselho de Ética. Já com essa retomada, diversos assuntos serão analisados, alguns que já foram enviados à Advogacia Geral da União. A gente vai continuar acompanhando o que é uma importante comissão no Senado Federal, viu, Tiago? E aí